Hora de uma distração, Tenente Você é craque nisso, senhor Luz apagada Pra direita Ele tá indo pra caixa de luz Não, se ele me encontrar no caminho Segura aí Agora Eu sou bom pra caralho nisso, né, Tenente? Já vi melhores Quem? Eu Tudo certo pra isso, Hulk Shadow, na esquerda Mete bala nele Vão pra caralho que seja Ele é mais Como chega